Aliás, do goleiro Kelvin, e mesmo assim a arbitragem mandou seguir, foi lá, deu uma encarada agora, Daniel, no Malafaia. É, o Malafaia ficou na bronca, Renan, mas o Gustavo, ele forçou a jogada pra ele. Vem de novo, chutou a sua eva, até lá, dentro! Gol da Soeva, chutou, perna direita, acabou pegando na veia, no fundo do gol. A Soeva abre o marcador com ele, Lucas, 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 é o nome do gol! Um chute que balança a rede, faltando 11, 14. O Menal pecou na saída de bola, a Soeva não soube aproveitar essa chance que teve, informando para a Grupo Antágio. Romarinho, chutou, tá lá, dentro! Romarinho, é o nome do gol! Dominou, chutou, foi empurrado, tá lá dentro! 5,50 para o final do primeiro tempo! Romarinho amplia para a Soeva, Daniel! Ele partiu pela faixa central da quadra, ainda tropeçou, mas não caiu! Ele conseguiu o arremate primeiro, chutou no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer. A Soeva amplia o placar, 2 a 0! 9,95, 7, 3, 7, 2, 5, 9, vem de novo o chute para dentro do gol! É do time da Soeva! Tá lá dentro! Gol da Soeva! Boni, o capitão, o xerifão, livre, leve e solto dentro da área! Um golaço, 3 a 0 a Soeva! Faltando 14 e 12 para o final do jogo! Tá lá dentro! Gol da Soeva! De novo, de novo, Lucas, Lucas, 4 a 0 para o time da Soeva! Na cobrança do escanteio, a bola vem em diagonal e ele tava lá dentro com a perna canhota! Avançou, chutou, 1, 2, 3, 4, a Soeva 0 para o menino! O paredão, Nicolas, primeiro uma grande conclusão do Passamani e na sequência sobrou para ele o Jeff Seco e aí o Nicolas defendeu com o rosto, com a cara, ele fez a intervenção e eu dizia Olha o lance de longe, tá lá dentro! Gol da Soeva! Sem goleiro, a bola sobrou da meta de defesa, de primeira, pegou ele! Cauê, 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 Cauê marcando o quinto gol, faltando um minuto, 5 a 0 para o time da Soeva!